Meu nome é Paulo e eu participei do Contum da História de 2015 até 2017, fazendo as peças Basilisa, Saltimbancos, Fiz o Pequeno Príncipe, no qual eu fui o aviador, e participei do processo do Don Quixote, que foi o último musical que eu fiz aí na Fundação Criança. Olá, meu nome é Ariane, tenho 23 anos, participei do projeto Contando História do ano de 2015 ao ano de 2018. O projeto Contando História tem muita importância na minha vida. Hoje eu sou atriz graças a esse projeto, desde quando comecei a atuar, eu nunca mais quis parar e hoje eu continuo com isso. Espero que todos tenham essa oportunidade de conhecer esse projeto, porque é maravilhoso. Beijo! Meu pequeno príncipe Que massa mente caiu do céu Quanto as asas ensinou Meu coração voar Vem de um boné tá tão pequeninho Por acaso caí aqui E quando eu vim eu partirei Mas nunca te esquecerei Iremos sempre nos encontrar Nas memórias deste lugar Onde sem ser invisível Aos olhos insensíveis E se eu parecer morrer E se eu parecer morrer E meu corpo parecer morrer Saberá que não é verdade Pois temos toda a eternidade Cada um Cada um traz no coração Uma rosa e três vulcões Medo, amor, tantas emoções E a saudade de mil canções Queremos sempre nos encontrar Nas memórias deste lugar Onde sem ser invisível Aos olhos insensíveis Aos olhos insensíveis Aos olhos insensíveis Aos olhos insensíveis Amém. Amém.